Vamos nessa, aquele reactzinho do almoço, o maior golpe já visto em TronemLiberty, let's go, estão prontos? Fala aí rapaziada, estamos com o canal aí um tempão sem postar nada, mas esse vídeo aqui eu tenho que fazer pra vocês sobre um canalha, sobre um canalha aqui no TronemLiberty, vou mostrar meu boneco aqui pra vocês também, mas vou mostrar pra vocês o que esse jogo tem de ruim aqui, que pô, dá muita margem pro cara roubar a galera toda do clã, velho, isso não funciona mano, o cara vai meter a mão e meteram a mão no clã aqui, tá? Um clã que fazia rivalidade a Poison, só que é um clã secundário da galera que tá mais parada, né? Então deixaram o cara lá com o clã e eu vou mostrar o que que esse desgraçado desse filha da puta fez, tá? Vídeozinho aí com palavrão e foda-se, vai se fuder esse desgraçado, tá? Eu vou mostrar aqui o desgraçado que fez, o que que ele fez, tá? No TronemLiberty rapaziada, a galera faz os boys e o boys não, e o item que dropa do boys não vai pro jogador, tá? O item não vai pro jogador mano, o item vai pro clã, então se for um canalha, o dono, se o dono do teu clã for um canalha, tá ligado? E eu vou expor ele, porque eu quero que se foda mano, eu vou expor esse desgraçado até o discorde dele, eu quero que ele vá tomar no cu, esse desgraçado, tá ligado? O clã era desse Vini aqui, que é o maior babaca que tem, tá? Esse Vini aqui é o maior babaca, quando ele entrou, mano, não vou nem dar continuidade nesse babaca aqui desse Vini, tá? Eu já vou começar assim, talvez se for legal o TronemLiberty de trazer treta e o caralho A4, a gente vai trazer aqui, tá? O que que ele fez? O item dropa, tá? Você pode ver que não tem nenhum item no market, tá? Não tem nenhum armazém do clã, tá ligado? Você faz o boys da guild, faz o boys do mapa, vai tudo pra guild, tá ligado? Aí a galera vai num site e faz um leilão Olha o que que esse desgraçado fez, o nick dele é OmniLock Esse desgraçado e o amiguinho dele Caim, tá? Então ele veio metendo a mão nesses itens todos aqui, tá? Esses itens aqui valem um bom dinheiro Eu chutaria que ele pegou em torno de 4 mil reais por aí, tá? Em questão de item, porque tipo, olha os itens que ele pegou, todos esses itens Ele fez o seguinte, tá rapaziada? Ele veio, tava um leilão lá Ó, vou rolando aqui, essa calça aqui é cara pra caralho Esse aqui é 8 calos centi, moleque Facilmente, tá ligado? E o que que ele fez? Ele pegou, tava tendo um leilão geral dando lance lá no site, tá? Eu não consigo botar o OBS aqui pra pegar lá o site do Google Chrome Mas é um site que você bota os itens lá no site, né? E faz um leilãozinho lá, tá? Não vou me estender muito nisso Você faz o leilão lá e a galera vai dando lance Quem tem mais ponto de participação, quando você vai participando de boys Você ganha ponto de participação Então você vai usando esse ponto pra dar lance lá Esses pontos de participação são a moeda lá do leilão Tá? Que você vai dando lance lá no site O desgraçadinho, tá? Ele pegou e cancelou o leilão e falou Pô, vamos fazer os boys da guild hoje E vamos botar depois tudo junto lá no leilão Então o que que ele fez? Ele cancelou o leilão que já tava rolando No dia Pegou e falou Galera, vamos cancelar o leilão aqui Pra colocar mais item no leilão E o que que ele fez? Ele já tinha premeditado esse golpe E o que que ele fez? Ele cancelou, já falando Vou roubar tudo, né? E tal E aí ele pegou Usou todos os membros Ele usou 60 membros 60 não, porque tem alguns AFK Ele usou umas 40 pessoas ali pra fazer o boss pra ele Aí todo mundo, tipo, inocente Eu já tava desconfiado Sempre desconfia E quando eu vi esse sistema aqui De boss que vai pra guild Eu falei, mano, o cara do Andagilde tem que ser um cara Tipo assim, confiável, tá ligado? Não é qualquer handle Que vai fazer Aí o cara pegou Tá? É... O clãzinho dele aqui, ó Usou a gente Usou a gente A gente dropou Duas calças A gente dropou um monte de coisinha aqui Magia, blá 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 Dropamos várias paradas aqui, ó A lista vai se estendendo, tá? Aqui já acabou, tá? É só o Omniquiller E o... E o Cain, tá, rapaziada? O resto aqui É de antes, tá ligado? Então ele pegou Até aqui, tá ligado? Ele pegou até aqui Até bagulho azul Ele tava querendo, tá ligado? Ele pegou a porra toda, tá ligado? E o nosso clã era coitado, tá ligado? Nosso clã aqui É tipo, devagar, tá ligado? Ah... E tal Então não tinha muita coisa Igual um clã dominante Iria ter, tá ligado? Mas, pô Esses itens aqui Já ia ajudar muito, tá ligado? Você pode ver que ele limpou Não tem nada, tá ligado? Ele limpou tudo E quitou do clã, tá? Ele quitou do clã Esse Vini aqui Tinha um cara no chat Falando que tinha dado golpe também Na guild 1 Porque ele é dono da guild 1 E da guild 2 Tá ligado? Que era aliada da meta Não sei, é meta não sei o que Tá ligado? Era aliado desses caras E... E é isso, tá ligado? Aí, esse carinha aqui Aí, tá gente ficando do clã, tá ligado? Ele o cara quitou, ó Esse Cain tá aqui ainda, tá ligado? Esse desgraçado aqui ainda tá Tá ligado? Ele também ganhou alguns itens Tá ligado? Deve ser amigo dele Eu não sei quem que é Tá ligado? Mas quem tava, tipo, administrando Era o Omni Killer, tá? Era o Omni Killer Que ele já não... É... Ele já não tá mais aqui, ó Se a gente procurar ele Ele não tá mais aqui, tá? Ele não tá mais aqui Beleza? É... Cara, eu não consigo streamar aqui o Discord, tá? Eu não tô conseguindo streamar o Discord Mas o Discord dele, rapaziada O nome... Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou ver o Discord dele, mano Tá? Eu vou ver o Discord dele aqui Cara... É... Deixa eu ver É... É esse nick aqui, ó O nome dele é Lucas lá No Discord O nome dele é Lucas Ele usa aquele nick lá Que ele vai mudar E vai mudar a característica, tá? E deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no OBS, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui Tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no OBS Pra pegar a tela toda, tá? Beleza? Eu não sei se tá mostrando aqui a tela inteira, tá ligado? Mas é esse carinha aqui, mano Eu não... Eu quero que se foda, mano Ele era o cara Que... Que administrava o clã lá, mano Pegou todos os itens do clã Então se esse cara chegar no teu clã, mano Se tu quiser ele, beleza É com você mesmo Tá ligado? Ele parecia ser mó gente boa Mó de boa Mas pegou e deu golpe E quicou todo mundo do clã, tá ligado? Quicou todo mundo aqui Do bagulho, tá ligado? Excluiu do clã e tal E... E é isso, mano Tá ligado? Ele pegou e deu golpe no clã, mano Então... Ele tá se escondendo aí Mas eu tô já mostrando o discórdio desse coitado aqui, tá ligado? E foda-se, tá ligado? E é isso, mano E é isso, tá ligado? Eu não sei se tá streamando aqui o meu jogo Vou voltar aqui pro jogo, tá? É... Vou streamar aqui o jogo de novo Eu não sei se deu pra pegar Mas o discórdio dele é aquele lá É... Chaos1911 Tá ligado? K-H-A-O-S É o discórdio dele E ele usa o nome de Lucas, tá? Ele usa o nome de Lucas É... Beleza É isso, mano Então, cara Cuidado, cara Cuidado Porque esse jogo aqui tem isso Tá? O cara pode chegar e dar o golpe Vai dropar o item Belandir Que é 80k de ilusente O cara vai lá e mete a mão Cara, essa porra é loucura, velho O cara vai e mete a mão no negócio, tá ligado? O item dropa Então, mano, o nosso boneco tá coitado aqui ainda, tá ligado? Eu tenho... Eu fiz as armazinhas full trade aqui só Peraí, pô Também tô com 2.700, pô Não tô tão coitado assim não Calma aí, pô Calma aí Ó, tô fazendo a capa e tal Tô devagar no jogo, tá ligado? Tô testando aqui Se a galera gostar Não vou nem pedir pra dar like, nada Porque eu não tô ativo no canal, mano Mas se quiser, tamo junto É... E é isso, velho Eu só queria... Eu tive que fazer isso Porque eu tô bem parado no canal Eu tô desanimado Não tenho o que eu tava mostrando aqui pra vocês Tô sem ideia Mas o nosso boneco tá assim, tá ligado? A gente vai dar uma bonadinha aqui no boneco Tamo brincando aqui no Trâneo Liberty, tá? Futuramente É... Quando eu ficar forte Pode ser que eu queira jogar em algum clãzinho da hora É... Eu vi as tretinhas lá que rolou Da pós Eu achei da hora, tá ligado? O... O cara lá tava errado, né? Que ajudou os... Os amiguinhos dele Ih, sobrou até pro Scariel, velho Sobrou até pro Scariel Todo errado Sobrou pra... Sobrou pra tu aqui Tomou um pedalo a Robinho Sem... Os Scariel assistindo o vídeo Ele toma um pedalo a Robinho Acorda, porra É... E é isso, mano Tá ligado? E... Acabei dando opinião já de um outro negócio Mas é isso, rapaziada E é isso, rapaziada Nossa bonequinha aqui, ó Tá... A estreitezinha ruim E pá E depois eu faço um vídeo aí Se a galera quiser Do boneco Como que eu vou buildar e tal Mas eu não sei se a galera vai se interessar com isso, tá? A única coisa que eu fiz legal do boneco Até então é isso aqui, tá ligado? Não peguei 3K ainda Tá ligado? É... Eu dependo Não tô jogando com o clã Não tô fazendo os negócios Eu tava num clã agora E tomei já um golpe Tá ligado? Tomei um golpe Tá ligado? E é isso, rapaziada Beleza? É foda Lembrando que É um... É um jogo Então o cara, pô Ele não... Ele tá pegando itens do jogo Não tô... Entendeu? Ele não é um ladrão que roubou alguém Que tá... Então não é, mano Ele pegou os itens do jogo Entendeu? Então vamos deixar bem claro isso aqui também O cara, pra mim No jogo Ele é mau caráter E pronto, acabou Entendeu? Aqui no jogo ele é mau caráter E pronto É um negócio que ele fez no jogo Entendeu? Eu não vou ficar falando que Ele faz isso Não entendeu? Não tem como Mas no jogo ele é mau caráter Ele fez isso Pegou os itens do jogo A gente fica aqui falando Tudo sobre o game Mano Eu não quero sair Falar da vida pessoal Nem acusar nada de Pessoal De vida real dele Tô falando Dentro do jogo O personagem dele Pegou todos os Itens aqui Que eram de De todo mundo Dos membros Tá esperto ele Pra evitar processo Tá certo Tá errado não Não é bobo não Se param E ele fez uma Canalícia aqui Por isso que eu Se for entrar em algum clã Eu vou já vir e falar Droppou o item é meu Não tem essa palhaçada de leilão E acabou Droppou o item Eu quero o item na hora Entendeu? Eu não vou ficar Num clã Falando dando leilão Dando lance Nessa merda Tá ligado? Porra O item tem que ir pra mim O item tem que ir pra mim Você acredita que a índole Do cara muda Que no jogo é uma coisa Mas na vida real Ele é totalmente diferente? Não Nem fudendo Eu não sei se ele cometeria Um crime na vida real Tá ligado Niki? Mas que o cara Assim Esse comportamento Ele dificilmente Fica concentrado Num lugar só Entendeu? Dificilmente Dificilmente Na vida real Se ele tiver oportunidade Sei lá Mano Eu não confiaria Entendeu? A questão é Niki Você confiaria? Você largaria Na mão dele Alguma coisa? Você confiaria? Eu não confiaria Tá ligado? Se o maluco mete Uma dessa no joguinho Irmão Confiável Eu já acho que não é Entendeu? Eu já acho que não é confiável Então eu prefiro evitar Né? Se ele vai fazer ou não Não sei Mas É melhor Evitar Né? Vamos evitar a fadiga Né? Tá ligado? De ficar no clã Cara Entendeu? Dropei o item O item é meu Se alguém quiser negociar Alguém negocia comigo Entendeu? Eu Eu não vou É Porque aparece quem dropou Então o cara pode chegar Pô, você dropou esse item? Pô, mano Não quer negociar Fazendo um precinho e tal? Beleza, mano É do meu clã O clã pode querer É Mostrar lá Quem dropou e tal Pra galera fazer uma negociação Mas se eu dropei o item O item é meu, velho Tá ligado? Acabou, mano E é isso Vocês acham que é uma boa Esse sistema? Esse sistema Esse sistema Então, esse sistema Eu entendo Assim, que ele existe Porque ele beneficia A guild como um todo A pessoa que ajuda na guild É, porque É, assim Pensa assim Sabe qual que é o problema Que isso aqui tá tentando resolver? É tipo assim O cara Tava todo mundo na guild Aí entrou um cara Depois de meses na guild Aí esse cara Não fez nada ainda direito Não participou em nada Não ajudou em guerra Não ajudou em porra nenhuma Aí ele vai no boys Mata o boys E dropa Sabe? Aí a galera que tá na guild ali Suando Ajudando Não sei o que Fica só olhando Porra Aí é foda, né? Aí é foda Isso resolve o problema De inatividade É, então Ele resolve o problema De inatividade Porque aí só tem chance De pegar a parada Quem tá ativo na guild, né? Eu acho que a intenção Do sistema É resolver isso, né? É resolver esse problema Só que aí coloca Num cenário complicado, né? É um cenário duvidoso Pra porra, né, mano? Porque dá margem Pra um arrombado Fazer isso aí Que o cara fez, né? Quando eu tinha 14 anos Entrei na conta De um amigo meu No Moon Online Pra pegar um item dele Passou uma semana Eu me senti mó mal Parei de jogar Moon E dei todos os meus itens Pra ele Isso porque eu era novo Agora que sou marmanjo Eu faço isso Tem fudendo Pode crer, mano Pelo menos você teve consciência, né? Olha aí que da hora Consciência é isso aí, pô Mas bota Participação obrigatória Pra poder entrar na instância Ah, tá Entendi Mas no meu servidor Na guild A minha aliança Roubou dois itens De Ark Boss E quitou da guild Mudou de server Caralho É complicado Assim, definitivamente O sistema precisa De algumas travas melhores, né? Porque desse jeito aí Tá muito solto, né, cara? Pro líder fazer o que ele quiser E foda-se, né? E meter o louco, né, cara? Tá um pouco Não tá muito confiável o sistema Você tem que confiar muito No fator humano Acho que o problema é esse O sistema Ele depende muito Do fator humano Ser confiável E aí, parceiro Botou o ser humano Aí Acho que só precisa De aprovação Dos outros membros Da liderança Acho que só Precisaria de aprovação Dos outros membros Da liderança Pode crer É só entrar Em uma guild Que o item é da pessoa Como assim, Xuxi? Com o Rakim Pagando 5k De um item Do jogo Eu entendo Agora os players concordam Que com a posse Do item E pra guild A guild é do líder Logo, isso não é roubo Na minha opinião É uma traição Porque os itens Não eram De um player Pô, Xuxi Você é inocente Ou você é inocente Ou você é maluco Você é inocente Ou você é maluco A guild tem um contrato O contrato Aqui nesse vídeo É o cara falando Que tem que ser feito Um leilão Você tem que participar Tem que pegar os pontos Você tem que fazer um leilão O cara simplesmente Burlou tudo isso Pra pegar a parada E sair da guild Você vai me falar Que não é roubo? Que porra é essa? Que passação de pano é essa? Tá maluco? Tinha todo um acordo Já definido O cara simplesmente Taca o foda Se rouba todos os itens E sai da guild E tu vai me falar Que porra Que é só traição Não é roubo Que porra é essa? Que loucura parceira Tem que ficar ligado no líder Porque se ele ficou traumatizado Tem que ficar ligado Ficar ligado no líder Por isso que ele ficou traumatizado Eu não confio em líder não Sou mais escolher quem vai Ali dentro Eu pôo pra alguém dele O filtro tem que ser feito Antes de entrar no evento Alguma coisa disso mudou Lá na Coreia, velho? Ou lá na Coreia Continua exatamente Desse mesmo jeito aí? É só entrar O cara do vídeo Deu a info errada Tem como configurar Pro item E pro jogador Ah, tem como configurar Ah, existe a opção Dentro do jogo Tem como eu configurar Pra colocar Que o item vai Ah, tá Entendi Aí é a opção Da guild De fazer isso Ah, entendi Pode crer Pode crer Entendi Pode crer Ah, bem Aí tem que procurar Uma guild Que esteja nesse Nipe aí, né? Pode crer Aí, ó Agora você já sabe É só procurar uma guild Que já tá com isso aí Como opção Aí é GG Parei de jogar Porque fizeram isso comigo Também Roubaram uma espada Que dropei De um boy sozinho Fiz a PT Fiz a PT Com gente aleatória E a guild Pegou meu item Caralho Aí é foda Aí é foda Mas peraí Peraí Deixa eu entender Peraí 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 Isso aqui Desse drop É quando você faz O boys de guild Ou quando você faz Qualquer boys Qualquer boys Que eu fizer Se eu tivesse Qualquer boys Que isso, cara? Que isso, mano? Aí não, pô Aí não, pô Aí não 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 vou querer Não, pô Que isso, cara? Caralho, cuzão Porra, não gostei Desse sistema aí não, hein? Não gostei Desse sistema aí não, pô Porra Nada Porra Que pegada, hein, velho? Pegadíssimo Isso aí, velho Então eu tava indo Nos boys Ali Se eu tivesse Dropado alguma coisa No boys Tava na mão Da well played Então, pra galera Entendi, mano Entendi, entendi Caraca Que doideira Nem tava ligado Nesse aí não Pra mim era só O boys de guild Entendeu? Pra mim era Quando o boys Era só Aquele chefe De guild Específico Aí sim Mas não é pra qualquer Parada Não, não tô falando Que a well played Faz nada Até porque eu nem sei Como é que funciona Na well played Eu não sabia Que esse sistema Ele era assim Que era Enfim Pra todos os chefes Eu não tava ligado Entendeu? Cara Sei que é só um jogo Mas essa parada De outros Que muitas vezes Você nem conversa Que dirá dizer Que conhece Cuidar Das suas coisas Não tem como Essa frase Não fez muito sentido Não, smokers Essa parada De outros Que muitas vezes Você nem conversa Quem dirá dizer Que conhece Cuidar Pô, ficou esquisitado Essa sua frase Eu não entendi nada Mas o jogo Permitir isso É ser Conivente Com errado Ué É só sair da guild E tentar Dropar sozinho Ah, beleza Mas isso não vai mudar Nada mesmo Porque no final O cara que quiser Vai fazer exatamente isso O cara só que Tem outros benefícios De o cara estar na guild É complicado É complicado Isso aí Se tu erra Quando é mais novo Menino O que tu pode fazer É aprender Melhorar Pra cometer os meus Rios Quando tiver mais velho É isso É isso É propriedade Da guild Irmão Você não é obrigado A ter guild Faz solo Aqui na guild Eu só Eu tô só Os bosses Da guild Que vai pra guild Eu dropei um item WB E veio pra mim Direto Pode crer Bem Até hoje Não tivemos Nenhuma polêmica Envolvendo a well played Até onde eu sei Não vazou Não tivemos Nenhum exposed Então por enquanto Creio eu Que a well Tá fazendo De forma justa Isso aí Porque tá todo mundo Feliz Até então Então vamos lá Mas pô Sistema louco Sistema muito louco Pior que na well É muito justo Então é isso aí Agora tu entendeu Meu ponto O cara consegue Ver a configuração Escolhe seguir ela É literalmente Dou o item Pode crer Pode crer Pode crer Não mas mesmo assim Surrente Mesmo assim Cara Você Mesmo nesse cenário Que você entra Numa guild Que tem essa opção Se tem um contrato Lá Você tá dizendo Pra você Que pô Todos os itens Que vão pra guild Vão ser leiloados Pros jogadores Pela participação E o cara Passou por cima disso Cara Tá errado do mesmo jeito Entendeu Tá errado do mesmo jeito A culpa não é do cara Que entrou Entendeu Ainda continua sendo Arrombado lá Que roubou tudo E foi embora Mas é isso Tá aí moleca Então agora você já aprendeu Acho que esse vídeo Serviu pelo menos Pra vocês aprenderem Sobre o sistema Como ele funciona E pra vocês verificarem Qual é o tipo de guild Que você tá Qual o sistema Que tá aplicado Aí você escolhe Agora vai ter que ter um Tem que monitorar Sua liderança Ver se é uma galera De confiança mesmo E tal Novamente O well played O well played Tá aí Sem Sem nenhum tipo De relato Até agora O well played Tá aí Humilde Beleza Então Fique à vontade Exclamação WP Pra ir ser recrutado Lá E é nóis Beleza Por enquanto O well played Está Sem exposed Sem criminalidade Então você tá procurando A guildzinha Honesta Tá aí Beleza De qualquer forma Fica ligado Fica ligado Que o bagulho é louco E é isso A gente se vê no próximo react Comenta aí Comenta a sua história Porque eu acho que tem tanta história De gente que foi roubada aí Se você já foi ludibriado No jogo Deixa aí o seu depoimento A gente se vê no próximo react Valeu Rapaz